Olá, muito boa tarde. Eu sou Patrícia Ferrari, estou aqui para conversar sobre uma das funcionalidades desse novo iMotor assinado pelo professor Yosh Terausch. Vamos falar hoje sobre o Tmode, que é uma função que só está presente nesta versão assinada pelo professor Terausch. Então eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação para que então possamos aqui juntos acompanhar o que vamos falar sobre esta função do novo iMotor. Então como vocês estão observando, vou até dar um foco melhor aqui para facilitar, vocês estão observando aqui o contra-ângulo desse novo iMotor, que tem realmente a menor cabeça de contra-ângulo para endodontia, de motores para endodontia, e esse é um contra-ângulo redutor 6 para 1. Então este é um equipamento produzido, né, como vocês podem ver aqui, pela Udpecker e comercializado no Brasil pela WAK. Nós temos aqui nessa porção, então, preta, nós temos a peça de mão. Para ligar o equipamento, basta acionar este botão on-off, né, de liga e desliga. Então a partir desse momento, o nosso equipamento está ligado. Como vocês podem ver, nós temos aqui, eu vou até navegar um pouquinho, nós temos alguns programas já pré-selecionados e nós temos 10 memórias disponíveis, de 0 a 10, de 0 a 9. E aqui vocês vão ver que na nossa fase inicial, nós temos aqui o T-Mode. O T-Mode é um modo que foi desenvolvido, elaborado pelo professor Terausch, que compõem, neste único modo, duas cinemáticas. Os SGP, que é o Safed Glide Path, que é um movimento oscilatório, é um movimento para que façamos um cateterismo, é um movimento muito utilizado para ultrapassar um degrau, ou mesmo para fazer o simples cateterismo, que é uma manobra que fazemos habitualmente com limas manuais, ou mesmo com o nosso oscilatório, é, na sua, no seu motor pneumático. E depois vocês estão vendo que há uma seta, e uma outra cinemática, esta outra cinemática, depois da seta, será a sua cinemática de trabalho, depois que você fizer o seu cateterismo, ou mesmo ultrapassar o seu degrau, que foi, sem dúvida alguma, a finalidade da construção dessa função. Então, o Safed Glide Path é um movimento oscilatório. E quando eu apertar o botão P, que é um botão de parâmetros, para que eu possa ajustar os parâmetros de cada cinemática, para a cinemática SGP, que é uma cinemática oscilatória, ele vai então pedir qual é o ângulo que você quer oscilar para a direita e para a esquerda, que será o mesmo, daí o movimento ser chamado de oscilatório, simétrico, e depois ele vai perguntar qual é a velocidade que você quer fazer este movimento oscilatório. Depois disso, a próxima pergunta será qual é o seu movimento de trabalho? você quer o ATR, que é este movimento que está aqui selecionado, que é o movimento de rotação contínua à direita, ou no sentido horário, onde quando eu ultrapassar o torque que eu defini, ele entra no movimento reciprocante à direita. Ou você quer a rotação contínua no sentido anti-horário, ou você deseja trabalhar depois deste Glide Path, depois você pretende trabalhar com movimento reciprocante? Ele vai te perguntar. E nós vamos sempre fazer os ajustes de cada uma dessas cinemáticas escolhidas. Então vamos, acompanhem comigo. Aqui então, apertando o botão de parâmetros, primeira pergunta é o ângulo que eu quero oscilar. Então vamos lá. Então nós temos desde 20 graus até 400 graus. Eu vou escolher 90 graus. Então vamos lá. Então eu vou aqui chegar a 90 graus e confirmar a minha escolha, certo? Confirmo. A velocidade vai de 100 a 500. Eu vou definir 100. Confirmo. Então isso significa que ele vai fazer o cateterismo 90 graus para a direita, 90 graus para a esquerda, numa velocidade de 100 rotações por minuto. 100 RPM. Perfeito. Vamos lá de novo. Agora eu vou escolher o que está abaixo da seta, que é a minha cinemática de trabalho. Então eu vou apertar o botão P, definir o ângulo do cateterismo, definir a velocidade e agora o modo de trabalho. Eu posso escolher reciprocante, eu posso escolher CCW, que é a rotação contínua no sentido anti-horário. Eu posso escolher CW, que é o clockwise, rotação contínua no sentido horário. Ou eu posso escolher o ATR. Eu vou escolher o ATR, certo? E ele vai me perguntar a velocidade que eu quero fazer essa rotação de trabalho, que é uma rotação no sentido horário também, o ATR. Eu tenho de 100 até 500 RPM. Então vamos lá. Então eu escolhi o ATR, a velocidade de 300. Eu poderia ter escolhido uma velocidade menor, mas vou escolher 300 RPM, como é uma sugestão do professor Terausch. Confirme. Qual é o torque? Ele vai de 0,4 até 4 N. Eu vou escolher também, como o professor Terausch sugere, 0,4 N. Se eu ultrapassar durante a minha cinemática de trabalho, este valor de 0,4 N, ele começa a reciprocar este meu instrumento que está cortando a direita. Esse é o movimento ATR, é o movimento que eu escolhi para trabalhar depois do cateterismo. Então vamos lá. Apertei primeiro o P, defini 90 graus de oscilação e 100 RPM, e agora o meu movimento de trabalho depois da seta é o ATR. A velocidade de rotação que ele vai trabalhar, que é uma rotação contínua, 300 RPM, num torque de 0,4, e agora ele vai me perguntar o ângulo que eu desejo que ele trabalhe à frente. Então vocês vão observar que o ângulo vai, olha só, desde 60 graus até 400. E eu vou escolher aqui, como o professor Terausch sugere, 240 graus à direita, forward, à frente. Confirmo. E o ângulo R, o ângulo reverso, de 90 graus, mas eu posso trabalhar com ângulos mais baixos, de 20 até 240 graus. E eu vou escolher então 90 graus, que é uma sugestão também do professor Terausch, e vou confirmar. Todas as outras perguntas que ele fará posteriormente, só serão acionadas se eu estiver trabalhando com o localizador foraminal integrado à minha cinemática. No contrário, não preciso me preocupar com isso. Então esta funcionalidade, chamada T-Mode, só existe nessa nova versão do iMotor, e ela vai fazer um movimento oscilatório, onde eu defino ângulo e velocidade, e depois, ao tocar o botão liga e desliga, ela passa automaticamente para a minha cinemática de trabalho, sem eu precisar remover o meu instrumento dentro do canal, ou mesmo parar o motor. Simplesmente ela passa do SGP para o meu movimento de trabalho selecionado, que neste caso é a TR, mas pode ser rotação contínua no sentido horário, pode ser reciprocante assim, se eu desejar. Para passar de uma cinemática para outra, basta apertar o botão de liga e desliga. Perfeito? Então desta forma, eu vou aqui interromper o meu compartilhamento, para então agradecer a vocês pela sua atenção, pelo seu tempo. O meu muito obrigada e voltamos em outros vídeos. Até mais! Legendas por TIAGO ANDERSON Abertura Legenda Adriana Zanotto